Meus irmãos, hoje nós temos aqui um trabalho especial que é a consagração de diáconos e presbíteros. Creio que nove diáconos, oito diáconos e oito presbíteros. E meus irmãos, nesta noite, eu trago uma palavra de Deus para toda a igreja, mas principalmente para os irmãos que serão consagrados ao diáconato e ao presbitério da igreja. Quero abrir a Bíblia e eu peço que todos abram a Bíblia, os que serão consagrados estão aqui à frente, na primeira carta do apóstolo São Paulo a Timóteo. Capítulo 3, não será uma pregação. Amanhã, com a ajuda de Deus, estarão chegando os pregadores. Será uma palavra de aconselhamento, porque eu não sei o que Deus vai fazer na vida de vocês. E um dos segredos de terminar bem é começar bem. Quem começa bem, com a ajuda de Deus, termina bem também. Primeira carta do apóstolo São Paulo a Timóteo diz Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível Marido de uma mulher Vigilante Sóbrio Honesto Hospitaleiro Apto para ensinar Não dado ao vinho Não espancador Não cobiçoso de torpe ganância Mas moderado Não contencioso Não avarento Que governe bem a sua própria casa Tendo seus filhos em sujeição Com toda modéstia Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa Terá cuidado da igreja de Deus Não neófito Para quem, soberbecendo-se, não caia Na condenação do diabo Convém também Que tenha bom testemunho Dos que estão de fora Para que não caia em afronta E no laço do diabo Da mesma sorte Os diáconos Sejam honestos Não de língua dobre Não dados ao vinho Não cobiçosos de torpe ganância Guardando o mistério da fé Em uma pura consciência E também estes primeiros Sejam provados Depois sirvam Se forem irrepreensíveis Da mesma sorte As mulheres Sejam honestas Não maldizentes Sóbrias E fiéis em tudo Os diáconos Sejam maridos De uma só mulher E que governe bem Seus filhos E suas próprias casas Porque os que servirem bem Como diáconos Adquirirão para si Uma boa posição E muita confiança Na fé que há Em Cristo Jesus E todos dizem o que Meus amados irmãos Meus irmãos Nós acabamos de ler a Bíblia Acerca dos bispos E dos diáconos A palavra de Deus Tem orientação Para tudo O que significa Bispo O que significa Presbítero E o que significa Ancião Bispo Presbítero Ancião E pastor São palavras Análogas Na Bíblia São o mesmo Ofício Com a mesma Função Com nomes Diferentes A palavra Bispo É uma palavra De origem Grega Que no grego É Episcopos O que é Episcopos A palavra Ep No grego Significa Aquele Que está Acima Aquele Que enxerga De cima Donde vem A palavra Epiderme Os irmãos Sabem que A palavra Epiderme É a pele Que está Por cima Donde vem Episcopos Então Os senhores Estão sendo Consagrados A Episcopos Os que são Presbíteros Serão Presbíteros Porque vocês Têm que ter Uma visão Mais alta Vocês têm Que ter Uma visão Acima Dos demais Acima Da média Se for Para ser Presbítero Com a mesma Visão Dos crentes É melhor Desistir Porque É um Presbítero Que o juízo Dele A mente Dele É no mesmo Nível do povo Ele não serve Para Presbítero Ele tem Que ser Um Episcopos Ele tem Que ter Uma visão Mais longe Ele tem Que ter Uma compreensão Maior Ele tem Que ter Um entendimento Maior Mais amplo Para poder Ajudar As demais Pessoas Presbítero Com o nome Episcopos Já está Dizendo Tem que ser No nível Espiritual Não é no nível De superioridade Não é no nível De arrogância Mas é no nível De que Meus irmãos Entendimento Compreensão Louvado Seja Deus Eu estava aqui Nesta casa pastoral Há mais ou menos 20 anos Recebi um telefonema De uma crente De outro campo Longe E eu E ela Confessou um pecado Pastor Isualdo Eu quero lhe confessar Um pecado Eu estou fumando E eu disse Irmã Para que a senhora Está fazendo isso Ela disse Irmão Eu era viciada Mas voltei Agora Depois de 5 anos De crente Voltei a fumar Eu digo Olha irmã Eu posso lhe dar Um conselho E fazer uma oração Mas a senhora Tem que procurar O seu dirigente O seu pastor O seu presbítero Para que ele Aplique A correção Ela disse Se eu vou procurar Um doido Mais doido Do que eu Glória a Jesus Aleluia Porque o nível dele Ele era pior Do que o dela Glória a Deus Ele ia resolver Um problema Criava 10 Então essa pessoa Não é ep O que quer dizer ep Episcopos O que quer dizer É aquele que está O que meus amados Irmãos Acima Não acima No orgulho Na soberba Mas acima No entendimento Na compreensão No saber agir No saber lidar No saber trabalhar No saber aconselhar No saber ajudar No saber dar a mão No saber corrigir No saber resolver problema Sem criar problema Sem criar problema Quem pode dizer amém Em nome de Jesus Então episcopo Também presbítero Presbítero É uma palavra grega Que dá no mesmo Significa pessoa Amado Significa pessoa amadurecida Por exemplo Por exemplo Timóteo 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 Quem lê Bíblia Sabe Timóteo era um velho Ou era um jovem Paulo disse Ninguém despreze A tua Mocidade Mas ele era um bispo Ele era um presbítero Era um jovem Mas era um jovem Amado Era um episcopos Era um homem Que estava acima da média Era um homem prudente Um homem sábio Então bispo Presbítero E ancião Pastor Apontam para o mesmo ofício Qual é a diferença Na Assembleia de Deus No Brasil É que o presbítero Ele é um obreiro Ele é um ministro Porém Que está debaixo De um cajado Pastoral Glória a Deus Ele pode fazer Os mesmos trabalhos De um pastor Presbítero pode batizar Se tiver muita gente Para batizar O presbítero Pode ministrar O batismo O presbítero Pode celebrar A ceia do Senhor O presbítero Pode doutrinar A igreja Que é ofício Do pastor O presbítero Pode ungir Os enfermos O presbítero Pode Fazer todo O ofício Pastoral Porém Debaixo Do cajado De um que Meus irmãos Pastor da igreja Você não é igual Pastor Você faz Um ofício De pastor Mas você não é igual Seu pastor O pastor É aquele Que está à frente É o presbítero Docente É o pastor É o presbítero Que está à frente Do rebanho E à frente Dos presbíteros E a bíblia diz Aquele que aspira Aquele que deseja o episcopado Ou ser um presbítero Excelente obra O que meus irmãos Deseja Esta obra é excelente É a obra melhor que tem no mundo É a obra mais excelente Não diz que é uma obra boa Diz que é uma obra o que meus amados irmãos Excelente Excelente É mais do que boa Por que? Porque o trabalho dos senhores O trabalho que os senhores vão fazer Vai repercutir Por toda a eternidade O que vocês vão fazer nas almas O bem que vocês vão fazer as pessoas O bem que vocês vão fazer as vidas Os ensinamentos Os conselhos As doutrinas O modo de vocês agirem O modo de vocês trabalharem Vão repercutir nas vidas Por toda a eternidade O trabalho do engenheiro Vai ficar aqui na terra O trabalho do médico Vai ficar aqui na terra O trabalho do arquiteto Vai ficar aqui na terra O trabalho do veterinário Vai ficar aqui na terra O trabalho daquele que sabe É experto na área de informática Vai ficar aqui na terra Mas o trabalho de quem trabalha Na obra do Senhor Permanecerá por toda a eternidade Por isso que São Paulo disse Excelente obra Ser presbítero Ser diácono É uma obra Excelente Porque repercute Para a eternidade E a Bíblia diz Se alguém deseja o episcopado Excelente o que Meus amados irmãos Obra Deseja Tem gente que não deseja a obra Não deseja trabalhar Deseja o título Deseja as honras Deseja a fama Deseja sentar no púlpito Deseja carregar uma credencial Mas o Espírito Santo está dizendo Que a excelência não é do título A excelência não é da honra A excelência é do trabalho Se você é diácono Se você é presbítero Mas você não trabalha Então você É apenas um biscuit Glória a Deus Os irmãos sabem o que é um biscuit? Quem lembra o que é um biscuit? É um enfeite É aquele cachorrinho de louça É aquele patinho É aquele elefantezinho Para que é que serve Meus amados irmãos? Para enfeitar Tem muitas igrejas Que não tem obreiros Tem biscuit Glória a Deus Ele só aparece dia de festa Eles não fazem nada Eles não atuam em nada Deixa o pastor sozinho Se tem uma festa na congregação Ele só chega na hora do culto Todo engomadinho Glória a Deus Não bota uma gambiarra Não liga um som Não varre um terreiro Não passa um pano Glória a Deus Não faz nada Se a torneira estiver quebrada La Flá correndo água E a BRK lucrando Ele diz Isso não é problema meu Glória a Deus Eu não sou encanador Parabéns Irmão biscuit Que Deus continue lhe abençoando Glória a Deus Você é um biscuit A Bíblia diz Se alguém deseja O episcopado Excelente o que Meus irmãos e irmãos Obra Principalmente o diácono O diácono E o presbítero Deve ser os primeiros Que chegam E os derradeiros Que saem Nunca deixe você Que vai ser diácono Nunca deixe o seu pastor Sozinho Termina o culto Termina o culto É cultural Nas assembleias de Deus O pastor Ficar no altar Atendendo Pessoas E qual é o dever Do diácono Ah mas eu agora Sou presbítero Você é um diácono Melhorado Você que vai ser Presbítero Você é um diácono Melhorado Você não pode Deixar De ser diácono O diácono Adonato É uma marca Indelével Que permanece Até a eternidade Lá no céu Nós vamos ser diáconos Porque a bíblia Diz que lá no céu Seus servos O ser Lá no céu Não tem pastor Não tem presbítero Mas tem diácono Porque a palavra Diácono Está no apocalipse Servo Então meus amados irmãos Nunca deixe seu pastor Sozinho Quando termina o culto Fechar as portas Apagar a maioria Das lâmpadas Desligar os condicionadores De ar Olhar os banheiros Se estão Correndo água Se tem descarga Quebrada Se tem lâmpada Tremendo Se tem porta Quebrada Que foi que aconteceu Se tem Vaso entupido Glória a Deus E ficar Pelo menos Dois ou três Na igreja Fica um na porta Para não deixar Os meliantes Entrarem Faça o portão Fica na porta E outro Ou mais ou menos Os dois diáconos Sentados no meio Da igreja Olhando para o seu pastor Esguarnecendo O seu pastor Glória a Deus Porque o diácono Segundo a tradição Dos pais da igreja Dos pais apostólicos Ele está A serviço Do pastor Aleluia A serviço Da igreja Mas principalmente A serviço Do seu pastor Meu pastor Tem alguma coisa Para fazer Meu pastor Eu posso ir Meu pastor Eu posso ir embora Tem alguma Tem alguma ceia Para dar algum doente Tem alguma visita A fazer Tem alguma missão A fazer Tem algum medicamento Para comprar Para alguma pessoa pobre E levar na casa da pessoa Meu pastor Diga alguma coisa Essa é a função Essa é a função Do diácono Porque a bíblia diz Que excelente O que Meus irmãos Irmãos Obra 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 quer dizer Trabalho Obra quer dizer Fazer Alguma coisa Obra quer dizer Trabalhar Bendito seja o nome Do senhor Para sempre Presbítero Eu estou dando Uma palavra só Num texto só Porque o texto só Serve para os dois Presbítero Tem presbítero Irmão Que depois Que é consagrada Presbítero Ele só quer Congregação Perto de casa Glória a Deus Olha pastor Não me mande Para o rosário Que eu deixei De rosar rosário Há muitos anos Glória a Deus Aleluia Não me mande Diga aí Pastor Jairo Outra congregação Distante Marcação Ah pastor O pastor Me mandou Para a marcação É porque ele está Com marcação Comigo Glória a Deus Não meu irmão Se alguém Deseja o episcopado Excelente o que Meus irmãos Obra Quem é chamado Para o presbitério Quem é chamado Para o diaconato Para a obra Ele vai Com alegria Para onde Deus nosso senhor Mandar Os lugares Mais abençoados Que eu trabalhei Foram os lugares Mais difíceis Glória a Deus Quando eu era Diácono Depois Presbítero Eu ia dirigir Culto Do outro lado Do rio Na divisa De Alagoas Com Pernambuco Já era do lado Já era do lado De Pernambuco Nós íamos A pé Não tinha carro Não tinha bicicleta Nós íamos A pé E meus amados Irmão pastor Jair Teixeira Chegou a ir lá Umas duas vezes Ali Ali do outro lado Ali do outro lado Do rio Na lama A lama Era tão grande Que se o sapato Entrasse na lama Se perdia na lama E ninguém achava mais Quando era no tempo Da poeira Era o pó Na cara A ventania Chegávamos brancos Na congregação Mas irmãos Ali Jesus salvava Ali Jesus batizava Com o Espírito Santo E com fogo E daquela congregação Dentro do mato Pastor Jairo Tem gente espalhada Por todo esse Brasil Alguns são obreiros Obreiras Louvado seja Deus E a gente ia Com alegria A gente ia cantando Pra ir Vinha cantando De volta Dando glória a Deus E falando em línguas estranhas Pelo meio do caminho Porque quem deseja O episcopado Excelente obra Deseja Não é um enfeite Não é um título Não é uma arrumação Não é um apadrinhamento Não é pra você Ficar bonito na fita É obra É obra É trabalho É arregaçar a manga É arregaçar a perna da calça É tirar o sapato Para fazer a obra de Deus Da melhor maneira possível E para uma obra excelente É necessário É necessário homens Diz assim Diz assim Convém Convém que é o bispo Só que no grego Não é convém Eu fui procurar Em todas as outras bíblias E nas outras bíblias Não diz convém Nas outras bíblias Diz é necessário A palavra convém Convém também está correta Só que em português Convém É uma coisa Opsi Ou não No português de hoje Convém Quer dizer É uma coisa que É bom que seja Mas não necessário Porém no grego Porém no grego Não é convém No grego é É necessário Aleluia A NVI diz É necessário Olha aí a NVI É necessário São exigências imprescindíveis Primeiro Tanto para diáconos Quanto para presbíteros Primeiro É necessário que o bispo O presbítero E o diácono também Seja irrepreensível O que é uma pessoa irrepreensível? Uma pessoa irrepreensível É uma pessoa Que não Ninguém pega no pé dele É uma pessoa Que não dá o seu lugar A ninguém É uma pessoa Que não precisa Estar sendo Repreendido Aqui e ali acolá Louvado seja o nome do Senhor Uma pessoa Que ninguém tem o que dizer dele Não quer dizer Uma pessoa perfeita Porque se nós só formos Consagrar pessoas perfeitas Nós não vamos consagrar ninguém Nem nós mesmos Seríamos consagrados Mas que sejam pessoas Irmãos Que ninguém Tem o que acusar Que ninguém tem o que dizer Que ninguém tem o que apontar Que ninguém tenha O que dizer Coisa má De má conduta De má índole Louvado seja Deus Tem que ser homem De fibra Homem de caráter Homem servo de Deus Primeiro Que seja irrepreensível Segundo Que seja marido De quantas mulheres Meus amados irmãos De uma só mulher Irmãos sabe que hoje em dia Essa doutrina Para o mundo É obsoleta Hoje em dia Tem casal Tem triçal Os irmãos já ouviram falar De triçal Né Pode A nova modalidade Pode ter um marido E duas mulheres Pode ter uma mulher E dois maridos Pode ter dois homens E duas mulheres E agora E a lei vai reconhecer Mais cedo Ou mais tarde A esquerda Vai terminar dominando E vai colocar essas leis É inevitável Vai mais cedo Ou mais tarde Mas a igreja De Deus Ela vai continuar Com a lei maior Marido De quantas mulheres Meus amados irmãos Uma só mulher É o padrão De Deus Só uma mulher Uma mulher Na cama E uma mulher E a mesma mulher No coração Né Diz que no Rio Grande do Sul A justiça já reconheceu Meus amados irmãos Quando diz marido De uma mulher Quer dizer Que o coração dele Deve ser voltado Exclusivamente Para a sua esposa Aleluia Não pode ter uma mulher Na cama E outra no coração Né A mulher de lado E ele pensando Na outra Louvado seja o nome Do Senhor O presbítero O diácono O servo de Deus O coração dele É voltado Exclusivamente Para a sua esposa Ele pode viajar Ele pode ir Para São Paulo Ele pode ir Para os Estados Unidos Sozinho Ele pode ir Para o Japão Sozinho Mas ele tem Um compromisso Diante do Pai Diante do Filho E diante do Espírito Santo Que a mulher dele É aquela que ficou em casa E ele não pode ter Aventuras Extraconjugais Porque o negócio dele É com Deus Você pode ir para onde você for Mas Deus está te acompanhando Está ou não está Meus amados irmãos Pastor Manuel Pereira Lima De saudosa memória Ele dizia Que uma pessoa Aceitou Jesus Lá no sertão Aceitou Jesus E ficou fumando E ficou fumando E foi crente Mas fumava escondido E quando foi um dia Alguém pegou Essa pessoa fumando E disse Você não é crente Você está fumando Ele diz Cala a boca Mas ninguém está vendo Glória a Deus Mas ele disse Procure um lugar Para fumar Onde Deus não lhe veja Aleluia Louvado seja Deus Porque o nosso negócio Não é com ministério O nosso negócio Não é com a banda Não é com coral O nosso negócio É com Deus Nós temos compromisso Com Deus E nós fizemos O compromisso Diante de Deus De sermos fiéis A nossa esposa Marido de uma só mulher Cuidado Cuidado com conversas Pela internet Cuidado com Instagram Cuidado com Facebook Cuidado com WhatsApp Para conversa Com as mulheres alheias Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Muitos diáconos E muitos presbíteros Se perderam Por causa De conversinha mole Com filhas alheias E com mulheres Alheias E o homem sabe Quando a conversa É mole O homem sabe Quando a conversa É com segundas O que Meus irmãos e irmãos Atenções Lembre-se Você é diácono Da igreja Você é presbítero Da igreja Você é servo De Deus Brilhe A sua luz Diante dos homens Para que veja As vossas boas obras E glorificam O vosso Pai Que está no céu Pastor Isoldo Hoje é dia de pregação Hoje é dia De Tem Tem pecador É bom que eles aprendam Glória a Jesus Para criar juízo também Louvado seja o nome do Senhor Aleluia Então meus amados irmãos A palavra de Deus Dá para todos Dá ou não dá igreja Dá ou não dá igreja Dá para todos Marido de uma só mulher Respeito Respeito Se você notar Que alguém está Com enxerimento A Bíblia diz Que a língua A cara feia Afugenta a língua fingida Quando você vê Uma coisa que está mudando Você vê alguma coisa De enxerimento A Bíblia diz o remédio Cara o que meus amados irmãos Feia Está em provérbios A cara feia Afugenta a língua fingida Glória a Deus Aleluia Não precisa ser deselegante Não precisa ser Mais educado Simplesmente O seu semblante Vai dizer Que você não está Interessado Bendito seja o nome Do Senhor Para sempre Marido de uma só mulher O que mais Meus amados irmãos Diz mais ainda Moderado Em outra tradução Diz Vigilante Vigilante Significa Sóbrio Significa Controlado Significa Que não se embriaga Nem com vinho E nem com conversas Tem gente Que não se embriaga Com vinho Com bebida alcoólica Mas se embriaga Com conversa Tem obreiro Que tem conversa De cachaceiro Conversa De bêbado Aleluia Só conversa Besteira E Diz tolice E fala de um E fala de outro E se prejudica Com as suas palavras Aí os irmãos Diz vigia Vaso Aleluia Porque tem que ser Vigilante Tem que ser Moderado Nessa tradução Que eu estou aqui Na mão É sóbrio Sóbrio Significa Aquele que freia Os seus próprios Desejos Sóbrio É equilíbrio Equilíbrio Em todas As áreas Da vida Sóbrio No falar Sóbrio No agir Sóbrio Na vestimenta Equilíbrio A palavra Sóbrio Significa Aquela pessoa Que se domina Aquela pessoa Que é equilibrada Sóbrio No comprar Aleluia Tem gente Irmãos Que não é Sóbrio No comprar Ele tem Uma compulsão Ele chega No shopping Irmão E ele estoura O cartão Todinho Glória a Deus Aleluia Ainda tem Presta mista Aqui em São Miguel Passando na porta Tem gente Irmão Que compra O carrinho Dele Todinho Glória a Jesus Aleluia Isto é Liberto Eita Glória a Deus É falta É falta De sobriedade Quer a panela Quer a vassoura Quer o guarda-chuva Quer a sombrinha Glória a Deus E as vezes Nem precisa Não é verdade Irmãos Amados Falta De sobriedade Sóbrio Nas compras Viver Devendo O obreiro O presbítero O diácono Não pode Viver Devendo A ninguém Não pode Pedir Cartão De crédito De ninguém Prestado Se um presbítero Pedir Cartão De crédito E prestado Se um diácono O crente Venha denunciar Ao pastor Jairo É crime Por quê? Porque ele dirige Uma congregação E ele está Se aproveitando Da autoridade Que tem Para Fazer o mal Obreiro Sóbrio Jamais Ele anda pedindo Dinheiro emprestado A ninguém Pedindo Talão de cheque Pedindo cartão De crédito Irmão Me ajude Porque O meu nome Estourou E eu preciso Do seu Ele estourou O dele Imagina o teu Abestalhado Glória a Deus Dê não Dê não Dê não Presbítero Sóbrio É homem Equilibrado É homem Prudente É homem Que sabe Entrar Diácono Sábio É aquele Que sabe Entrar E sabe Sair E ele Vive Dentro Das suas Possibilidades Se não Pode Comprar Um terno Novo Lava O velho Glória a Jesus Se não Pode Comprar Um sapato Novo Para vir Para a festa Engraxa O velho Glória a Deus Dá um banho De graxa Nele Louvado Seja o nome Do senhor Porque o homem De Deus É sóbrio Eu dou glória A Deus Irmãos Eu estou Desta idade Nunca pedi Dinheiro Emprestado A ninguém E olhe Que houve época Na minha vida Que eu ganhava Um salário Mínimo Um salário Mínimo Nunca pedi Dinheiro Emprestado A ninguém No começo Da minha vida Foi tão difícil Que a irmã Vaninha Ficou grávida E ela tinha A roupa Que trouxe de casa E a barriga Cresceu E agora Glória a Jesus Grávida de Wesley Eu comprei Um pano Tão fraco Que eu não podia Comprar um bom Comprei um pano Tão fraco Tão fraco Mandei uma irmã Lá do Pinheiro Fazer o vestido Ela fez Quando a irmã Vaninha vestiu Eu disse Minha filha Tire pelo amor de Deus Está feio demais Glória a Deus Vá com o velho Mesmo Que dá mais resultado Mas não pedi Dinheiro emprestado A ninguém Andei com o sapato Furado Em Delmiro Gouveia Chegou um tempo Que eu andei Com o sapato Furado E eu fui Para Inhapi Porque não tinha Dinheiro para comprar O sapato E fiado Eu não comprava Naquele tempo Não tinha cartão Não tinha essas coisas Não tinha nada E eu fui para Inhapi Com o sapato furado Mas em montões do leite Que era quem andava comigo Ele hoje está com 94 anos Irmão Antônio do leite Eu me ajoelhei no púlpito Esqueci de um sapato Glória a Deus E me ajoelhei Irmão Antônio do leite Chegou onde eu estava Ele ficou embaixo Era o Diácos Pastor Isaldo O buraco está grande No seu pão Eu disse Mas irmão Antônio Tem a meia A meia tapia Ele disse O buraco está na meia Também Glória a Deus Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Mas não tomei dinheiro Emprestado A ninguém Cada um vive Como pode Porque o obreiro Tem que ser um homem sóbrio Quem pode dar glória Para Jesus Pela sua palavra Tem gente que só dá glória A Jesus Quando é para dar uma chave Receba a chave Da obediência Glória a Deus Sóbrio O que mais irmãos amados Modesto 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 no grego É cosmios Que significa Isento de vaidade exterior Que não esbanja Que é comedido Despretencioso Que não se exercita Em grandes assuntos Que não se vangloria Modesto Aquela pessoa modesta É aquela pessoa Irmão Que vive feliz Com o que é E não tem ganância Por altas posições Uma vez Pastor Jairo conhece Eu não vou citar nome Que é falta de ética O pastor foi separar Um filho para diácono E o pastor chorava muito Era muito chorão Aí chegou meu filho Oh meu filho Jesus está mandando Eu lhe separar Para diácono Aí o menino Diz só para diácono Glória a Jesus Que ele achava Que era Uma grande coisa Meus irmãos Você que vai ser diácono Nunca diga Eu sou um pobre diácono Eu sou só diácono Meu irmão Ser diácono da igreja É uma honra É um privilégio Servir os santos Servir a igreja Servir o ministério Glória a Deus E tem deles irmãos Que é diácono hoje E já fica esperando O outro ano Para ser o que Meus irmãos Presbítero E se passar Dois Três Quatro anos Sem ser presbítero E ele já muda De denominação Eu vou procurar outra Que aqui ninguém Está me reconhecendo A Bíblia diz Modesto Modesto O que é o modesto? O modesto É aquele que entende Que está mais Do que o que merece Uma pessoa modesta Ele está numa posição E ele glorifica a Deus Porque diz Jesus Eu nem merecia Está onde eu estou É uma pessoa modesta É uma pessoa contente Feliz Outra coisa Uns São diáconos E vão morrer diáconos Vão morrer diáconos A Bíblia fala De sete diáconos Que foram separados Em Jerusalém Dois subiram Para evangelista Quem foram os dois Que subiram Que cresceram Que se desenvolveram E chegaram A evangelistas Quem lembra Quem foi Irmãos amados Felipe Estevão A Bíblia diz Que Estevão Se destacou Na pregação Se tornou Um exímio Diz que ninguém Podia resistir As palavras De Estevão Ele pregava Com autoridade Era um diácono Mas era um diácono Evangelista E Felipe E Felipe também Se destacou Como evangelista Mas a Bíblia Não fala dos outros Eu fui a Éfeso Ou melhor Eu fui a Pátimos Quando eu morava Aqui ainda Vocês me deram Um presente E eu fui a Pátimos Com a irmã Vaininha E lá eu fui Na ilha Onde João Recebeu A revelação De Apocalipse E quando cheguei lá Quem toma conta É a igreja ortodoxa Grega A igreja ortodoxa Grega Não tem imagem De escultura Ela só tem pinturas Ícones Chama de ícones E eu vi lá Um ícone de João O evangelista Bem velhinho E ao lado dele Um outro velho Escrevendo O rolo E eu perguntei Ao guia Olha Esse aqui Eu sei que é o apóstolo São João E esse outro aqui Ele disse Olha A tradição grega Diz que esse é Prócoro Prócoro Foi um dos sete Diáconos Que foram separados Em Jerusalém E o guia disse Que Prócoro Nunca chegou A ser presbítero Morreu Auxiliando O apóstolo São João Como diácono Então você precisa entender Qual é o seu chamado Porque às vezes O pastor vai tirar Uma pessoa de diácono Às vezes Ele é um bom diácono Mas quando Tira pra presbítero Ele nem é mais diácono E nem presbítero Aleluia Fica sentado no púlpito Mas não tem dom de pregar Fica sentado no púlpito Mas não pode dirigir Uma congregação Fica sentado no púlpito Com a cara de mané Perdeu o trem Glória a Deus Então se Jesus Lhe chamou Para diácono E não quer você Mais adiante Diga glória a Deus Eu aceito A vontade de Deus Na minha vida Quem pode dar glória Para Jesus Por isso Porque o homem de Deus Tem que ser modesto Agora Se Deus quiser A Bíblia diz Em si Além Que não pensa mais Do que o que é Que quer ser coisa grande A Bíblia diz Modesto A Bíblia diz Hospitaleiro O que é uma pessoa Hospitaleira É uma pessoa Que abraça as outras É uma pessoa É uma pessoa Que acolhe as outras Glória a Deus Hospitaleiro É aquele que acolhe Em casa Mas é aquele Que acolhe Também na alma Um presbítero Um diácono Ele tem que ser Hospitaleiro Hospitar As pessoas Na sua alma Tratando-as bem Ouvindo-as Aconselhando-as Abraçando-as Tratando-as Com carinho Essa pessoa É uma pessoa O que meus amados irmãos Hospitaleira E hospitaleira Na casa também Né Já pensou Um presbítero Chega uma pessoa Na casa dele E ele está tomando café E a pessoa Bater na porta Mulher Esconda a garrafa de café Esconda Glória a Deus Misericórdia Meu Jesus Né Sangue de Cristo Tem poder Hospitaleiro É aquele que tem O coração aberto Para receber as pessoas Para abraçar as pessoas Um presbítero Ele não pode morar Num castelo Interior Ele não pode viver isolado Ele não pode viver Separado do povo Ele tem que ser um homem Um presbítero E um diácono Tem que ser um homem O que meus amados irmãos Hospitaleiro E o que mais irmãos Apto para ensinar Ô pastor Mas isso é só para presbítero Bom O texto está falando Dos presbíteros Mas também O diácono Pode ser apto Para ensinar Pode ou não pode Tem diácono Não é obrigado Que o diácono Seja apto Para ensinar Não é obrigado Ele pode ser só Para servir Pode ser só Para servir Mas Se Deus Dê a você A aptidão Para ensinar Dê glória a Deus Se levante Seja um Estevão Seja um Filipe Agora Para ser presbítero É uma exigência divina Apto para ensinar Que no grego É didactos De onde vem a palavra Didática Capacidade De transmitir Uma mensagem Já pensou Quem é que Substitui o pastor Nas congregações Pastor Jairo Ele não pode Estar em todas As congregações Quem é que Representa ele Lá na congregação Os presbíteros Os dirigentes E você A voz dele lá E se você For uma voz Atrapalhada lá Tem gente Que lê um texto Da Bíblia Irmão E se mete Pelo meio do mundo Ninguém sabe Deixa o texto Para lá E vai conversar Outras coisas Que não tem pé Nem tem cabeça Aí a congregação Começa a minguar O padre Antônio Vieira Que foi o maior literato Da língua portuguesa Seicentista Do barroco Ele dizia Que Jonas Olhe pra cá Ele dizia Que Jonas Passou Quarenta dias Pregando Quantas mensagens Uma mensagem E tem pregador Que em quarenta minutos Prega quarenta mensagens Faz um sangangu Que no fim Ninguém entende O que foi Que ele falou Ninguém entende Ele começa a falar De Jonas Depois vai pra Zaqueu Depois fala Da mulher samaritana Depois conta A história Da avó dele Depois conta A história da tia Depois conta O casamento Do pai Como foi Quem é que quer saber Do casamento De teu pai O povo quer ver Jesus pregado Através das escrituras Uma mensagem Que tenha começo Que tenha meio E fim Que revele Cristo Ao povo Que revele a vontade De Deus Ao povo Glória a Deus Tem deles Que se atrapalham Na pregação Teve um Que foi dizer A pregar Sobre Zaqueu E confundiu Disse Nicodemos Desce da figueira Nicodemos Aí um irmão Disse irmão Nicodemos não É Zaqueu Ele disse Desce Nicodemos Que essa figueira É de Zaqueu Glória a Jesus Veja que situação Presbítero Tem que ser apto Para ensinar Tem que ter Palavra de Deus Irmão Deus não está Procurando Homens eloquentes Mas está Procurando Homens Que conheçam A palavra Não precisa Ser doutor PHD Não Basta Conhecer A Bíblia E pregar A Bíblia Como ela é E Deus Vai mandar As almas Para a sua Congregação Lá no Rio de Janeiro Você pode ser Até uma pessoa Simpla Você precisa De graça Você precisa Orar E conhecer A Bíblia Lá no Rio de Janeiro Na igreja De Cordovil Há 60 anos Pastor Marcelino Margarida Era o pastor Da igreja E ele tinha Um problema De dicção Mas ele era Um homem Que conhecia A palavra E ele era Um homem Cheio Da graça Mas ele Não tinha Cultura Era leigo E tinha Ele falava Jejo Vocês sabem O que significa Jejo É aquela Pessoa Que fala Pai De Jejo Não está No dicionário É alagoanês E tinha Um pastor De outra Denominação Pastor PHD Pastor Professor De universidade E a igreja Do pastor Era outra igreja Que eu sei o nome Mas não vou dizer Por questão ética Essa igreja Existe aqui também Em São Miguel E eu tenho Muito respeito Por essa igreja É uma igreja Que não cresce muito Mas eu tenho Muito respeito São mais velhos Do que nós Da Assembleia de Deus E o pastor Passava pela Terminava o culto E passava pela Porta da Assembleia de Deus De Cordovil A igreja cheia Jesus batizando Jesus salvando Gente no corredor Gente na porta Aí o pastor Parava e ficava olhando O PHD Parava e ficava olhando Um dia ele parou E esperou o pastor Margarida sair Quando o pastor Marcelino Margarida saiu Esse pastor Pai do senhor Pai do senhor Meu irmão Pastor Marcelino Me dê um segredo Por que é que A minha igreja Eu prego um sermão bonito Eu faço um script E a minha igreja É aquelas quatro velhinhas E eu pedindo a Deus Que não morra nenhuma Porque se morrer Não tem mais ninguém E o senhor Aqui O senhor Vê que o senhor Que não tem cultura O senhor A igreja é cheia Olha a situação Quase parando o trânsito O pastor Marcelino Diz Meu filho É porque onde tem mais axuca A junta mais formiga Glória a Deus Aleluia O problema é esse Vai ter açúcar de Deus na vida O açúcar representa a graça A palavra ungida pelo Espírito Santo A palavra temperada com sal Do Espírito Santo Quem pode dar glória Ao nome santo de Jesus Nesta noite Vai juntar a formiga Glória a Deus A graça de Deus Por isso que para ser presbítero Para ser diácono Precisa ser homem de ora Oração com a Bíblia aberta Oração com a caneta Oração com a agenda Escrevendo as revelações Que Deus dá Estudando comentários bíblicos De homens de Deus Você vai ser uma benção E você vai juntar muita formiga Na sua congregação Então a Bíblia diz Irmãos amados Estou terminando Apto para ensinar Não dá Dá o vinho Já tem pastor biriteiro Por aí afora Já tem Presbítero biriteiro Não bebe Quando está no nosso meio Mas quando chega No meio da sociedade Né irmão Às vezes o patrão é rico O patrão dele é Aí oferece um drink Ele tem Glória a Jesus Pode não Respeite seu patrão Diga meu patrão Eu lhe considero Eu lhe agradeço Por esse uísque Por esse vinho Mas o Deus A quem eu sirvo Ele não me permite Que eu me embriague Não irmão Mas é só um gole Mas quem já foi Doar aqui Quem já foi doar Tem alguém aqui Que já foi doar Qual é a doutrina doar Evite o que irmão Primeiro Porque o primeiro Puxa o segundo O segundo Puxa o terceiro E depois você Vai estar miando Glória a Jesus Como um gato Não dada ao vinho Não espancador O que é um espancador É uma pessoa violenta Existe espancador De socos E existe espancador De que meus amados irmãos Palavras Uma pessoa Que espanca a igreja Uma pessoa Que maltrata a igreja Grosseiro Agressivo Comigo é assim Nessa igreja Só fica eu E minha mulher Maria E quem for de irmã Talado Corra Porque eu meto O cacete Não meu irmão O obreiro Não pode ser espancador Nem espancador Da mulher Nem espancador Dos filhos E nem espancador De ninguém E nem espancador Com palavras O obreiro Não pode ser agressivo Ele tem que ter A bíblia diz A vossa palavra Seja agradável Temperada Com o que irmão? Com sal É salgadinha Mas é temperada Ele dá a doutrina O povo chora O povo rir E quando termina O povo abraça ele Meu pastor Meu dirigente Porque ele não é espancador Você não pode espancar Eu já vi um pastor Irmão Acabar com a igreja Já vi um pastor Acabar com a igreja Uma igreja grande Uma igreja Quase do tamanho dessa Naquela época Ele usou De tanta grosseria De tanto espancamento Que a igreja Quase vai a falência Jesus disse Aprendei de mim Que sou o que Meus amados irmãos? Sumi de coração O pastor É pra ser agredido Mas não pode O que Meus amados irmãos? Agredir Pastor é pra ser agredido Presbítero É pra ser agredido Diácono É pra ser agredido Mas não pode agredir Não pode pagar Com a mesma Moeda Não Ser pastor Ser diácono É a arte De engolir sapo E vomitar Diamante Ser agredido E não agredir Ser ferido Não ferir Ser machucado Não machucar Você que é diácono Se prepare O ministério Não é fácil Você que vai ser presbítero O ministério Não é fácil Calúnias Difamações Maus tratos Desprezo E você Não pode Ser espancador Senão você Vai acabar Você tem que ser Um transformador O que é que o transformador Faz? Eu já estou terminando O que é que o transformador Faz? Ele recebe Uma descarga Tem alguém aqui Da Eletrobras Da Equatorial Esse da rua Recebe Quantos volts Quantos volts Ele recebe? Treze mil E quantos Ele distribui? Por que é que ele Fica assim É porque ele está Recebendo Treze mil Mas ele só pode Distribuir Duzentos e vinte Se ele distribui Os treze mil Hein irmãos? O que é que acontece Se ele distribui Os treze mil Vai queimar tudo Vai destruir tudo Pastor Presbítero Diácono Não pode Ele recebe A descarga Mas ele diz Jesus Me dá graça Meu pai Eu não posso Transmitir isso E nem pode Transmitir em casa Com a esposa Às vezes recebe A carga na igreja E chega em casa Quer gritar com a esposa? Não Quer espancar a esposa? Não Não espancador Nem os filhos Nem ninguém Vá chorar Nos pés de Jesus Que nos pés de Jesus Toda mágoa É derramada Quem pode dizer glória Para Deus por isso? Não espancador Não contencioso Olha para cá Jesus disse Bem-aventurados Os pacif Porque eles serão Chamados O que é um pacificador? Me ajudem Por favor O que é um pacificador? É aquele que O que meus irmãos e irmãos? A calma Vocês que são diáconos Serão diáconos Vocês que serão Presbíteros Vocês tem que ser Pacificadores Lá na congregação Tem alguém falando mal Do pastor Lá na congregação Tem alguém revoltado Lá na congregação Tem alguém nervoso Qual a sua missão? Qual a sua missão? Acalmar Acalmar Não fomentar divisão Não fomentar guerra Mas acalmar as guerras Acalmar as contendas Aconselhar Orientar Uma vez um dirigente Olha um mau obreiro A bíblia diz Guardai-vos dos maus Obreios Uma vez estava uma pigueira Numa igreja Pingando Aí o dirigente Presbítero Disse assim Olha, está vendo? Olha, está vendo aí Essa pigueira? É porque Eu não posso fazer nada Eu não posso fazer nada Porque todo o dinheiro Que chega aqui Vai para a sede O que foi que ele fez Com o povo? Ele criou o que No coração do povo? Hein? O que foi que ele criou? Revolta Porque o povo Pensa que o dinheiro Vem para a sede E fica na sede Mas o dinheiro Não vem para a sede E fica na sede Na realidade O dinheiro Não vem para a sede O dinheiro Passa na sede Ele chega na segunda-feira E quando é na quarta Voou tudo A energia só equatorial Leva quase a metade A BRK leva outro bocado Os pagamentos dos funcionários da igreja Leva outro bocado A construção Leva outro bocado E quando chega na sexta Muitas igrejas Estão no cheque Especial Especial E se for grande Se a igreja for grande Irmão Dinheiro de igreja É como a história do cigano Vou contar para vocês Quem já deu a mão Cigano para ler Quando não era crente Levanta a mão Quem já deu Olha Tudo com vergonha Mais adeve Diz que uma cigana Olha o dinheiro de igreja O que é Uma cigana Sou ganjão Me dá tua mão Para eu ler Aí o homem deu O homem deu a mão A cigana Eita ganjão Está vendo essa linha Estou vendo Essa linha é boa Essa linha está dizendo Que nessa mão Vai passar muito dinheiro Aí o ganjão Diz Oba Olha Palavra verdadeira Essa linha está dizendo Que nessa mão Vai passar muito dinheiro Irmão E a profecia da cigana Foi verdadeira? Eu não creio em cigana Mas essa foi verdadeira Com 15 dias Ele arrumou o emprego De cobrador de ônibus Glória a Deus Foi verdade Ou não foi a profecia da cigana É tesouraria de sede Passa muito dinheiro Mas é passando Então o mau obreiro O que é que ele faz Irmão Ele joga a congregação Contra quem Meus irmãos Contra o pastor Se eu fosse Se eu governasse O dia daqui Eu ia consertar isso Eu ia fazer aquilo Não meu irmão Ajude Meus irmãos Vamos subir Vamos olhar O que foi Que aconteceu É nossa missão Essa igreja Pertence a nós Louvado seja Deus Por isso que a Bíblia Diz guardai-vos Dos maus A Bíblia Interessante Pastor Jairo A Bíblia não diz Guardai-vos Dos maus crentes A Bíblia diz Guardai-vos Porque os maus obreiros Eles prejudicam os crentes Eles prejudicam a igreja Então meus amados irmãos Tem muita coisa ainda Mas não dá Vocês são doutrinados E a Bíblia diz Da mesma sorte Os diáconos Quer dizer que a doutrina Que serve para um Serve Para outro Com as funções O que meus amados irmãos Diferentes E a Bíblia diz Da mesma sorte As Mulheres Mulheres de quem? Mulheres dos presbíteros E mulheres dos Diáconos Olhe para cá Mulheres Que sejam honestas Não maldizentes Sóbrias E fiéis Em tudo A mulher do diácono É o padrão Da igreja A mulher do presbítero É o padrão Da igreja A mulher do pastor É o padrão Da igreja Se a mulher do pastor A mulher do presbítero Começar A vestir-se mal Roupas escandalosas Roupas sem manga Roupa de alça Minissaia O que é que vai acontecer Com as demais irmãs da igreja? O que é que vai acontecer? Vai daqui a pouco A desgraça tomou conta da igreja A maquiagem A maquiagem Não pode ser exagerada As próprias mulheres Que são Experte em maquiagem Ela diz que a maquiagem Da mulher Incrédula Não é nem da crente Deve ser tão suave Que não pode chamar atenção Se uma maquiagem Chamar atenção Já perdeu A função de maquiagem A maquiagem Não é pra chamar atenção De ninguém Se você botar Uma mancha preta No olho Chegar na igreja Com duas manchas Pretas no olho Ou azul Não Aí já não é mais maquiagem É Maclofrágio Glória a Jesus O bico vermelho Uma unha azul Uma unha preta Uma encardida Encarnada A mulher do diácono Corre menino Que lá vem um bicho Glória a Deus A mulher do pronúncio A Bíblia diz Que as mulheres cristãs Têm que ser Sóbrias Equilibrado Moderado Não pode andar feia Pastor Eu posso andar elegante Pode não Deve A mulher cristã Ela anda Elegante Bonita Bem trajada Mas com pudor E o que meus irmãos Irmãos Modéstia Que ninguém veja Nuances do corpo Que não chame a atenção E que o nome de Deus Seja o que meus irmãos Irmãos Glorificado E quem pode dar um glória A Jesus bem grande Nesta noite E quem pode dar um glória 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 E quem pode dar um glória